Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, um vídeo para começar o ano de 2022, é com o que vocês mais gostam, é como tá o Monza nesse ano. Então aqui em janeirão de 22, 1º de janeiro de 2022, o Monza ele tá basicamente aí sem novidades ao longo dos anos, é a mesma coisa, eu ainda tenho que fazer alguns ajustes nele aí, esse ano que passou de 2021 eu não tive tempo para mexer nisso, mas eu pretendo agora no ano de 2022 correr atrás de algumas coisinhas. Um exemplo, eu preciso colocar aqui a borrachinha daqui, que eu perdi, não tenho mais. Eu preciso colocar o limitador aqui na tampa de combustível para ela não ficar fechada desse jeito. Tudo coisinha simples de resolver, mas quando a gente mora em apartamento, acaba ficando um pouquinho mais complicado. Se a gente mora em casa, é mais fácil, é um tempinho livre, você desce lá na sua garagem e aí você consegue fazer esses pequenos ajustes. Ele ainda tá com a placa cinza, essa placa aí é desde o tempo que eu, que eu, quando mudou né, da amarela, é aquela primeira leva de placa cinza, eu queria mudar para placa preta, só que não deu tempo, não foi possível. Vamos ver agora aí se voltar as placas pretas, pode ser que eu mude. Aqui na parte interna, o que eu preciso fazer ainda, colocar rádio, né, que ainda não... Eu tô com rádio em casa, que eu comprei há muitos anos pelo Mercado Livre, mas só que ele não tá funcionando direito, eu preciso levar para consertar e também instalar um bluetooth. Aqui nessas laterais também eu preciso ainda prender isso daqui. Tá quebrado aqui, tá quebrado aqui essa madeirinha, tá vendo? Tá quebrado, por isso que eu ainda não, não consegui fixar, tá apodrecido esse pedaço, então eu precisaria trocar aqui essa madeirinha, né, na verdade talvez fazer um negócio desse daqui novo, pra poder colocar aqui com os alto-falantes. Eu tenho essa lateral cinza, de plástico, mas eu não quero, eu quero colocar essa aqui com alto-falante, porque assim que eu colocar o rádio faz toda a diferença a gente ter os alto-falantes também na parte dianteira. Preciso ligar ainda a travessa, porque eu tenho dó de desmontar essa lateral de porta, que ela tá impecável. Esse ano eu rodei com o carro 295 quilômetros, eu acho que desde quando eu fiz a reforma, essa foi a vez que eu mais rodei, esse foi o ano que eu mais rodei com o Monza, né, todo dia 1º de janeiro, eu zero aqui o velocímetro pra poder, o odômetro, melhor dizendo, pra ver quanto que eu rodei com o carro ao longo do tempo. Uma coisa que tá me incomodando um pouco é aqui o marcador de RPM, que ele, tem hora que ele fica dando umas osciladas, mas isso também me incomoda um pouco, mas aí não tem muito o que fazer. Eu acredito que a solução aqui seria trocar o painel por completo. Vamos lá, deixa eu mostrar agora pra vocês a parte do cofre do motor, o que é o que eu preciso mexer. Aqui, nessas laterais, eu preciso prender isso daqui. Enquanto eu não prendo isso, eu tenho que ficar abrindo o capô, aqui puxando com um alicate. Antes de ir lá pro capô, só mostrar aqui a parte interna pra vocês. Continua tudo igual, né, tudo íntegro. O banco muito confortável, quando eu ando com o meu filho aqui, ele gosta muito, ele fala que ele tá num verdadeiro sofá, realmente aqui é muito, muito confortável. Hoje em dia a gente não tem mais carros assim com esse nível de conforto aqui, como a gente tem no Monza, né, com esse veludo, com esse carpete grosso. Hoje em dia são os carpetes bem finos, então realmente o nível de acabamento desses carros aqui dos anos 80, início dos anos 90, é algo assim surreal. Outra coisa que eu pretendo fazer, não sei ainda se esse ano, eu quero dar uma enchida nesses bancos aqui da frente. Eles estão íntegros, mas a espuma já tá um pouquinho castigada, então eu gostaria de mexer nisso daqui também. A espuma aqui, tá vendo, ó, já tá se desfazendo, ó. Então aqui eu preciso dar um jeito nisso. Bom, vamos continuar, infelizmente, a gravação num local seguro. Não sei se vocês repararam, pessoal, que quando eu tava mostrando ali o tapete pra vocês, eu fiz uma pausa, depois eu continuei falando do tapete. Nesse momento passaram dois meninos pelo carro, eles ficaram olhando bastante, um comentou com o outro alguma coisa, escoxaram alguma coisa, eles já colocaram a mão na cintura, aí eles andaram um pouquinho mais pra frente, pararam, acenderam o cigarro e estavam ali olhando, 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 ou seja, eles estavam esperando a oportunidade pra dar o bote. Então esse é um dos motivos aí que eu evito usar o Monza, uma pena, né, infelizmente a gente tem as coisas e não pode usar, por isso que eu acabo utilizando muito pouco ele. Mas enfim, então eu falei, bom, já tinha feito uma tomada ali mais ou menos por fora, então agora eu continuo mostrando aqui dentro. Aqui na parte do cofre do motor, o que eu preciso fazer nesse ano de 2022? Eu preciso trocar o líquido de arrefecimento, tá? Ele tá uma cor, sei lá, meio marronzada, tá meio escuro, já tá na hora de trocar, faz muito tempo que eu não troco, preciso trocar fluido de freio. Os freios, na verdade, eles estão dando como se fossem umas pequenas travadas, assim, quando eu vou parando, como se fossem umas pequenas pausas. Isso daí provavelmente é disco de freio empenado. Esses discos, eles são novos, quando eu reformei o Monza eu coloquei discos novos, então eu vou avaliar, de repente, a possibilidade de dar um passe nesses discos de freio. Então por isso que eu ainda não fiz, porque quando eu for trocar o fluido de freio, eu quero ver pra dar um passe nesses discos aí. Então aqui preciso mexer com isso, né, trocar arrefecimento, trocar fluido de freio, preciso também tirar esse reservatório de partida a frio, dar uma boa limpada, colocar uma gasolina de boa qualidade, a gasolina que eu tenho aqui tá velha, então eu não tô nem injetando ela. Quando, eventualmente, quando tá muito frio e eu quero usar o carro, eu abro aqui a tampa do filtro de ar, do carburador, e jogo um pouco de WD ali, e aí ele pega de primeira. Preciso também trocar o filtro de combustível, também tá muito velho, eu acredito que às vezes ele tem uma dificuldade na partida que pode tá aqui relacionada ao filtro de combustível que tá bem velho. No mais, isso aí, o motor dele, nenhum vazamento, nada. Toda vez que eu paro o carro aqui na garagem, eu solto aqui o cabo negativo, com isso eu tenho uma maior durabilidade da bateria. Essa bateria já tá aqui há muitos e muitos anos, e só nesse sistema aí de puxando o negativo. Outra coisa que eu preciso colocar, mas só que é bem difícil encontrar, são aquelas pestaninhas que vão aqui embaixo dos faróis. Uma delas eu até tenho, só que eu preciso ver onde que tá. A grade ainda, como vocês sabem, ainda é original. Ela tem aqui um quebradinho aqui, que tá preso no enforca-gato, mas essa grade original não encontra mais pra comprar, isso aqui não tem mais. Então, eu mantenho ela assim, não me incomoda em nada. Preciso também trocar uma lâmpada aqui desse farol, farol baixo que tá queimada, precisa ser substituída. Tô avaliando a possibilidade de colocar novamente aqui a manta. Eu tenho ela na casa da minha mãe, então eu pretendo colocá-la. Preciso aqui também colocar a luzinha aqui de cortesia. E, assim, são pequenos ajustes aí que devem ser feitos no Monza. Preciso colocar aqui antena elétrica, né? Comprar antena elétrica, colocar. E é isso. Olha o Monzão. Mas, assim, é um carro, pessoal, que eu já recebi algumas boas propostas aí nele, mas eu não vendi. Porque hoje a gente não tem mais nenhum carro com esse nível de acabamento, de conforto, de qualidade, como tinha nesses daí. E eu sei que se eu vendê-lo, dificilmente eu vou depois comprar outro, né? E sabe como é? A gente pega, a gente vende o carro, aí a grana vai embora e você fica sem o carro e sem o dinheiro. E, assim, eu tô procurando utilizá-lo um pouco mais. Eu só não uso mais, realmente, por esses receios aí de, eventualmente, um assalto, eventualmente alguma batidinha. Se tiver uma batidinha, por exemplo, e você precisar trocar uma polaina dessa, precisar aqui de um spoiler desse, você não acha mais, pessoal. Isso acabou, isso não tem mais pra vender. Isso não existe mais. Então, assim, é um carro que tem essa certa limitação aí de uso por causa desses detalhes aí. Você sabe que qualquer problema, né? Diferente dos Estados Unidos, Europa, que se você tem um carro antigo e esse carro, ele, eventualmente, você precisa de alguma peça de reposição, você vai ter essa peça pra repor. Aqui no Brasil já era, né? Aqui é muito, muito difícil você encontrar. Então, isso que me desanima um pouco é utilizar mais o carro. Então, basicamente, assim, eu uso ele pra ir da minha casa ao meu trabalho, da minha casa à casa da minha mãe, assim, que vai sair dessa garagem aqui e ele vai entrar em outra garagem. Aí tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A gente vai com bastante cautela aí no caminho, mas sabe como é. Sempre tem os loucos aí, né? Esse cheiro que tem nesse carro é maravilhoso. Esse cheiro dos anos 80 é algo, assim, realmente surreal. O porta-mala aqui dele tá cheio ainda de coisas. Eu deixo aqui a casinha do meu cachorro. Eu deixo aqui algumas ferramentas, a capa dele. Aqui ainda falta eu ligar essa abertura. Eu preciso, quando eu for ali fazer esse ajuste, aqui nesse canto do alto-falante e tal, eu preciso fazer a ligação ali. Eu ainda não fiz porque eu acredito que deve ter algum fio aqui que tá com algum mal contato e não está abrindo, assim como o térmico traseiro. O térmico traseiro também não tá funcionando. Então, provavelmente, alguma ligação. E, assim, isso, o ideal é realmente a gente fazer em casa, né? Em algum ambiente claro, iluminado. Você vê aqui na garagem do meu prédio, que é bastante escuro. Eles estão aí com um projeto de economia de energia. Então, fica a luz acesa, uma sim, uma não. E, além disso, eles ainda tiram uma lâmpada. Então, fica muito, muito escuro. Eu só consegui mostrar aqui o motor pra vocês um pouquinho mais claro, porque eu encontrei essa vaga aqui, bem embaixo da lâmpada. Mas, assim, essa não é minha vaga, né? Então, não tem nem como eu pegar e ficar mexendo no prédio. Tanto é que o pessoal embaça bastante. Antes, eu fazia uma lavagem a seco do Monza, aqui no prédio, e eu tive que parar de fazer, porque tinha uma torneira próxima à minha vaga. E eu, assim, eu usava dois baldes. Um pra lavar o pano, o outro pra enxaguar. Mesmo assim, os caras, eles, acho que se ligaram que eu tava fazendo essa lavagem a seco. E eles colocaram um plug na torneira. E, com isso, eu não consegui mais fazer a lavagem a seco do Monza no prédio. Aí, eu tenho que fazer a lavagem normal com água. Só que, eu tô evitando fazer essa lavagem com água, porque aqui no canto do vidro traseiro, tá? Tanto desse lado, quanto desse, tá com uma leve infiltração. Algo pouco mesmo, é pouquinho em pouquinho. Tanto é que, depois que eu lavo o carro, eu venho aqui com um conspirador de pó, eu tento sugar o máximo de água possível, que fica acumulado aqui nessa região. Pego depois um secador ou um soprador térmico, e deixo bem sequinho. Mesmo assim, sabe como, né? A água vai acumulando aí. Isso aí é um perigo pra ferrugem. Qual que seria a solução? Tirar aqui esse acabamento, tirar a borracha, tirar o vidro fora, e instalar de novo. Não vou fazer isso. Por quê? Porque se quebrar esse vidro, não encontra mais pra comprar. Até essa borracha mesmo aqui, é difícil de encontrar. Esse acabamento é difícil de encontrar. Então, vamos deixando ele assim. Outra coisa que eu precisaria trocar. A borracha aqui da porta. Ela também não tá aqui prendendo muito bem. Precisaria trocar. Essa aqui é um pouco mais fácil, porque essa aqui, geralmente, a gente compra por metro. Então, é outro item que, assim que possível, eu pretendo mexer. No mais, é isso, pessoal. Tá aí o monzão aí que vocês tanto gostam. Através do monzão aí, né? Que o canal começou, que tudo começou. hoje a gente já passa aí de mais de 60 mil inscritos no canal, inscritos de verdade mesmo, seguidores reais de verdade. Muitos aí fiéis aí que acompanham o canal desde o começo. e é isso. Espero que esse ano de 2022 seja excelente aí pra todos nós, com muita saúde, principalmente pra todos, trabalho, emprego pra todo mundo, mas principalmente saúde, né, pessoal? A gente vem passando alguns anos difíceis aí, desafiadores, mas com a graça de Deus, esse ano de 22 aí vai ser muito melhor pra todos nós. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!